Esse foi o Canto do Krittaga Rechard ou Semeador de Rechard Possui em torno de 14 centímetros de comprimento É uma espécie de pássaro localizada Em alguns países do continente africano Sua alimentação consiste na base de sementes e insetos Até a próxima, tchau tchau Transcrição e Legendas por Querida